Neste momento, quero aqui deixar, meu boa noite, para todos os ouvintes da EGME, os que estão aqui presentes no plenário, a todos os colegas vereadores e ao seu presidente. Quero também aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Gracinha, da Fazenda Lagoa da Barra, que neste momento estão nos ouvindo. Mais uma vez, também, em nome de todos que estão empenhados, as equipes, quero deixar mais uma vez o aviso e o convite para todos os idosos do nosso município que estiver disponível para vir participar mais uma vez da sua festa do idoso, trazendo alegria para todos estes heróis da nossa terra, amanhã, no centro comunitário, aqui em Matajuba, para se divertir mais uma vez o dia inteiro. Quero também começar a minha fala hoje, falando um pouco, por ter ouvido e também participado de alguns comentários nas redes sociais esta semana. Quero falar ao povo de Matajuba e a quem nos ouve que o trabalho da vereadora Vanda não vai muito além do que vídeos, postagens e matérias nas internets e nas redes sociais. Sabe porquê? Porque o meu trabalho é diretamente com o povo. Faço consciente, não escolho a quem e nem para quem ajudar. Seja lá quem for, seja lá quem for, de partidos diferentes ou livres. Sou honesta, não conheço todos as leis do Regimento Interno, mas tenho certeza e digo a todos na mais um mês, que sei que um quilo pesa mil gramas e não oitocentas gramas. E quando as pessoas ou políticos é honesto, não precisa ter conhecimento dos regimes inteiros. Que educação, ética e honestidade vem disso. E foi o que meu pai e minha família me ensinou. A população do Magalhães Nova é ciente que hoje o cargo que faz atendimento a eles para vir até o hospital ou unidades de saúde ou realizar uns exames nas cidades vizinhas quando os exames são particulares. Não escolha quem e nem outras. É diferente do que rola nas redes sociais medindo o que nós faz e o que pode fazer. Já disse, eu digo mais uma vez, o que nós faz, o que nós trabalha e o que nós oferece a aquele povo, a gente faz para o povo e para o povo. Não para comentários, nem postagens, em redes sociais, nem postagens, nem postagens, nem postagens, nem postagens, nem postagens. Então, também, nosso colega vereadores. Suas palavras é sobre as falas dos novos colegas opossomistas que nos acusam que nos acusam e dizem que o nosso grupo, o nosso governo é de perseguições e maracupadas, que acha bem engraçadas as falas. Até pense, será que os colegas pensam que o nosso povo, que esse povo de Macajuba nunca viveu alguma administração da oposição que hoje os colegas vereadores da oposição carregam a bandeira? Deixo uma pergunta no ar. Será, povo de Macajuba, que vocês esqueceram da administração do ex-secretário de saúde, que hoje é pré-candidato à prefeita? Vocês, povo, quer a mudança do nosso município, como foi mudada a saúde do nosso município na gestão de 2008 a 2012? Sou paixada. Sou paixada. Como vereadora, larga-viz. Sou paixada, larga-viz. Só balança a cabeça. Balanço, balancei e balançarei a qualquer minuto que este grupo, que eu assim e baixo, e estou junto, balanço a qualquer minuto que eles quiserem. Sabe por quê? Porque eu prefiro ser larga picha desse grupo, dessa bancada de situação que estou junto e morrerei junto, do que ser tapete para cobrir erros e maracupaias do grupo que os vereadores de oposição apoiam. Repento, mais uma vez, o trabalho da vereadora Vanda é junto com o povo e para o povo. Não de ficar no império neto, condensando ou condenando alguém pela língua e espalhando veneno. Vereador, colega Francisco Neto, já ouvi fala do colega vereador Isaac impedindo uma ambulância para a unidade de Santa Luzia. Quero aqui procurar, vereador, se você se recorda daquele carro que a ex-prefeita Diana levou para o povoado de Malhada Nova, dirigido por você até a comunidade de Malhada Nova para servir aquele povo. O que? Posso falar? Posso? Vereador, vereador. Dez segundos. Eu lembro, eu lembro, se não me engano, também de novembro que nós vamos estudar o carro. No final da gestão, se eu me falo a memória, para ficar para o pessoal da Malhada Nova usando para... é esse fim, esse fim justamente para carregar o doce. E que esse carro, no dia 1º de janeiro de 2008, 6h30 da manhã, foi entregue para a Secretaria de Saúde do município. E, com quatro anos depois, foi entregue só o ferro. E hoje, o povo reclama dizendo que as arrumâncias do hospital e da unidade, do mundo, da comunidade Nova Cruz, está batendo o mundo. Mas, a foto daquele carro que foi pegado só o ferro, não foi tirada e postada nas redes sociais. É por isso que eu acho engraçado esse grupo. Não tendo mais nada no momento, eu falo de acordo.